Música A alegria que a fé viva que ela tinha Que era a hora, era o dia Todo mundo Que estava por ali Não entenderam O que Jesus falou E hoje em dia Se a quem concorre em mim Eu senti Algo diferente Algo especial Uma fé penal Sem igual Quem concorre em mim Quem concorre em mim Quem concorre em mim Eu não quero Poderar Quero só te salvar Toda vez me encorre em mim Quem concorre em mim Quem topou em mim Quero só me competir Quero só me danutar Mas me diga Quem topou em mim Aleluia Ela 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 Ficou com aqueles olhos Que a luz d'água Quando ouviu alguém dizer Aleluia O mestre todo quer saber Quem te tocou Se a ludidão Te abraça o vendedor Todos querem partilhar O seu amor Ele Insiste em dizer Quem me tocou Se profeta Ele toca, sai amor Eu senti Uma virtude diferente Este alguém que eu de repente Está presente Ele tocou A mulher no churro E veio à frente Disse mestre Eu estava tão doente Fui curado E agradeço o favor Eu confesso o meu Senhor Fui eu quem te contou Quem tocou em mim Quem tocou em mim Quem tocou em mim Eu não quero Coordenar Quero só Ele te salvar Todo aquele que tocar em mim Eu quero Quem tocou em mim Quem tocou em mim Quem tocou em mim Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu só quero te salvar Todo aquele que tocar em mim De novo Quem tocou em mim Quem tocou em mim Se quiserem confessar, posso chá me dar lugar, mas me diga quem tocou em mim. Se quiserem confessar, posso chá me dar lugar, mas me diga quem tocou em mim. E Jesus disse, quem foi que me tocou? É o que respondeu, Senhor Jesus. É a paz. Amém.